Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vim fazer uma resenha de uma paleta, que é essa paletinha aqui ó, de blushes da Benefit, que é o seguinte, assim, fazia tempo que eu queria comprar um blush deles, eu queria muito o Hula e o Rocatur, era dois assim que eu tinha mais vontade de ter, mas eu ficava de ano e tal, aí eu vi no site da Sephora dos Estados Unidos que eles iam lançar essa paletinha de final de ano e eu fiquei assim, super empolgada com ela, sabe, morrendo de vontade e no fim das contas o meu irmão foi lá para os Estados Unidos e eu não pedi a paleta, aí veio gente para o Brasil, faz pouquíssimo tempo assim que chegou e eu não resisti e eu comprei, eu comprei ainda assim, antes do Black Friday, se eu tivesse esperado até a sexta-feira passada eu tinha conseguido 20% de desconto mas eu fiquei com medo que ela acabasse e comprei antes. Então eu vou mostrar para vocês como que ela é e vou mostrar cada blush, como que é a cor e tudo certinho, porque assim já fica uma resenha de todos esses blushes. Ela veio nessa caixinha aqui ó, de papelão, tá gente, tão bonitinha ó, é tudo decoraçãozinha de, como se fosse de Natal mesmo ó, aqui atrás mostra as cores que vem, o que vem no kit e tal, e daí eu tive assim uma surpresa, porque eu achei que a paleta ela fosse ser também de papelão, mas ela é de latinha gente, olha. Ó, eu tinha visto as gringas mostrando, fazendo resenha dela, mas ninguém nunca tinha, elas não faziam assim ó, de latinha, então eu não sabia. Então ela vem assim ó, igualzinha a caixinha, eu achei difícil de abrir, ela tem um ímã para segurar e nossa, cada vez que eu vou abrir parece que eu vou quebrar a unha. E olha, dentro de como que ela é, ela vem seis blushes e um iluminador, o WhatsApp aqui cremosinho, e vem esse pincelzinho aqui que a gente não costuma usar, né. Então tem o Dandelon, não sei se fala assim, o Bela Bamba, o Sugar Bomb, o Hula, o Coralista e o Rocatur. Então eu vou mostrar para vocês aí de pertinho como que é a cor de cada um. Tchau. 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 Desde que ela chegou aqui em casa, faz mais ou menos uma semana que eu recebi, eu fui assim tentando usar todos para ter uma ideia de como é a pigmentação, como que eles ficam na pele, para poder falar para vocês. Eu só não consegui usar um, não, eu não consegui usar um, que foi o Coralista, só que eu não usei. Os outros eu consegui. Hoje eu estou usando o Hula como bronzer, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas depois eu passei um pouquinho do Bela Bamba aqui assim. Talvez não dê para ver porque a luz está forte, né. Mas assim, o que eu achei, eu sempre quis esse Hula porque a maioria das meninas, quando vai favoritar um bronzer, você fala dele, ou daquele outro da Debalme, que eu também estava em dúvida assim entre os dois. E realmente ele é muito bom, porque ele não é aquele bronzer puxado para cor de cimento, sabe. Ele é um marronzinho assim claro, muito bonito. E nenhum desses blushes eu achei que eles são assim, que você tem perigo de ficar com aquela cara marcada. Eles são bem leves, você vai pegando assim aos poucos e você vai conseguindo construir a cor de cada um. E eu achei também que eles esfumam muito bem. Então, tem alguns, por exemplo, o Sugar Bomb, eu achei ele muito clarinho, sabe. Eu acho, até tentei assim, mas eu acho que não dá para você usar como blush. Ele ficaria melhor só para você passar em cima de outro blush, que ele dá um glowzinho assim dourado. Então, não seria um blush que eu compraria unitário. Se eu tivesse comprado ele, eu ia me decepcionar porque ele quase não tem cor. Esse Dandelion, não sei como fala, é um rosinha super clarinho. Eu também achei que, assim, você tem que passar bastante para aparecer, né. Quem é bem branquinha vai aparecer, senão eu acho que já não dá muito certo. O Bella Bamba, ele já é mais pigmentado, você já consegue. Ele é uma coisa assim, meio orgasmo da Nars, que ele é aquele rosinha, meio coral, com um brilho dourado. E o Rocatur também achei ele bem pigmentado. O Coralista eu ainda não usei, mas ele também parece, assim, ser um... não tão forte. Mas, de todos, o Sugar Bomb mesmo, que eu achei que tem mais brilho do que cor. Então, só o Dandelion e o Ula, que são opacos, não tem brilho nenhum. E os outros, eles têm... não, seria assim, glitter, brilho. Seria um... eles deixam um glow dourado na pele, assim, que eu achei que fica bem bonito. Não tem nenhuma partícula de brilho. E outra coisa super legal é que eles têm, assim, um cheirinho gostoso. É bem suave, mas quando você tá passando na pele, você consegue sentir, sabe. Então, eu achei que valia a pena comprar esses seis, ao invés de você comprar unitário. Porque você... eu, pelo menos, nunca acabei um blush inteiro, assim. Acho muito difícil você conseguir acabar com um blush. Então, dessa forma, você consegue experimentar vários ao mesmo tempo, numa palhetinha só. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E dê joinha se você gostou do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.